Na noite de sábado, dia 31 de março, foi inaugurada a loja 2 da Aliança Materiais para Construção, ali no quilômetro 64 da rodovia Raposo Tavares, no bairro do Marmeleiro. Nós estivemos lá acompanhando todo o evento, toda a festa. Aliás, eu fui convidado também pelo empresário João Roberto da Silva para ser o mestre de cerimônias do evento. Veja agora algumas imagens da festa. O que é isso? 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 Primeiro, eu nunca vi tanta gente bonita ao mesmo tempo. Obrigado, João. Você é a mais linda. Bom, primeiro eu vou começar com algumas palavras que não são minhas. São do Steve Jovens, morto recentemente. Seu tempo é limitado, então não o desperdicem vivendo a vida dos outros. Não sejam amarrados por dogma, que é viver com o resultado dos pensamentos de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião dos outros afogar a sua própria voz interior. E mais importante, tenham coragem de seguir seu coração e interior. De qualquer forma, eles já sabem o que você verdadeiramente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Ele, Steve Jovens, muitas vezes foi chamado de louco, mas foi um gênio. Eu não sou gênio, mas muitas vezes fui chamado de louco, burro e incompetente. Por onde trabalhei, eu dava minhas opiniões para melhorar e não era ouvido. Então, resolvi trabalhar para mim mesmo. E provando, estou provando que estava certo. Mas, eu não conseguiria sozinho. Eu sempre falei, se eu for bom e tiver uma equipe ruim, eu não chego a lugar nenhum. Se eu for ruim, mas tiver uma equipe boa, eu vou longe. Mas, a verdade é que eu sou razoável. E a minha equipe é que é maravilhosa. Eu gostaria de apresentar a minha equipe de colaboradores. São eles que merecem mais essa loja, né? E eu gostaria de chamar, por ordem alfabética, os meus colaboradores. Por favor, venham até aqui conforme eu for chamando. Rafael, o Buritão, o Renê, a Rita. Rodrigo. Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Vem. Samuel. Samuel. E a Simone. E a Simone. Essa é a minha equipe maravilhosa. Marcos J. 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 Mas estou sendo gravado aqui nessa noite, você confere depois também no site do JRE, www.jrm.com.br Vem meu peixinho também, eu já estou aqui para a oportunidade. E as fotos também. Então, você, que disse que no seu discurso, que foi criticado em algumas ocasiões, que recebeu críticas, comentários negativos. Isso é uma coisa que, felizmente ou infelizmente, acontece com todos nós e faz parte do nosso dia a dia. Mas serve também para dar um pouco mais de gás ainda também no dia a dia da gente, para se fortalecer e buscar cada vez mais resultados importantes com esse dia de hoje à noite. E é essa loja gerando empregos, acreditando no comércio local, acreditando em novos investidores e também em empresas e construções que estão acontecendo aqui na cidade de São Paulo. E em toda a região, né? Ok, muito obrigado. Obrigado, Joãozinho. Tá aí, uma salva de palmas ao Joãozinho. Eu convido agora, para o uso da palavra, o presidente da Associação Comercial de São Roque, o senhor Antônio de Giroma. Por favor, prestigiando também o evento. Uma salva de palmas aí, Antônio de Giroma, presidente da CIA. Está conosco, prestigiando, e precisando de moléia, moléia da aliança. Leandro, boa noite. Obrigado, Carlos. Eu gostaria de parabenizar o João, né? Porque nós estivemos juntos lá há dois anos e meio, né, João? Inaugurando lá a outra loja. E eu fico contentíssimo. Porque a gente sabe que trilhar o caminho do comércio não é fácil. A gente que está aí há tempos no comércio, a gente sabe que é uma batalha, é uma dureza, a gente está aí. Mas as pedras, João, estão no caminho. A gente tem que tirar. Quando não dá, a gente pula. Quando não pula, a gente desvia. E o caminho tem que ser sempre seguido. Você está de parabéns. A tua equipe aí, maravilhosa, também está de parabéns. E a gente lá da Associação Comercial, a gente quer isso. A gente precisa de pessoas que acreditem num sonho e o tornem realidade. Então a gente tem que sempre batalhar, batalhar e fazer com que o sonho se torne realidade. E você é isso aí. A gente se começou lá. E parabéns pela nova loja. E a gente quer de você muito sucesso. O comércio de São Roque precisa cada vez mais crescer mais. Principalmente dar emprego para a nossa cidade aqui. E isso é uma realidade. Parabéns, João. E parabéns à equipe. Parabéns para vocês, à equipe Aliança Matéria de Construção. Parabéns. Você merece. O prefeito Efaneu Nolasco Godinho, que também esteve na festa, falou que é preciso acreditar na cidade de São Roque. E cumprimentou o empresário por mais este investimento. Minha gente, boa noite para todos. Como falou o João, né? Gente bonita, né João? Posso mentir com você também? Mas, João, eu acho que é importante essa sua iniciativa, né? Vamos assim, estar abrindo mais uma loja, uma filial, nos Juinóvios iniciando. E vendo aqui a inauguração, esse local bonito, o entusiasmo seu, João. Então, entusiasmo da Fabiana, sua esposa. Aliás, é importante dizer, Fabiana, ora, entenda bem que o início de um trabalho de companheirismo, principalmente quando nós iniciamos uma empreitada, acreditamos em alguma coisa, tem que ter uma parceria muito grande. Porque quando a gente acredita, se trabalha dia e noite, João. Você sabe disso daí. Eu falo isso porque eu lembrei muito também, Carlão. Quando nós iniciamos em 74, a nossa caminhada com o supermercado São Roque. É desse jeitinho que nós fizemos. Aqui é uma história. No Mercadinho São Roque, uma loja de 200 metros quadrados, menor que esta loja aqui, na Praça Expedicionais. Abrimos numa sexta-feira. No domingo não tinha mais mercadoria na loja, gente. Parece ser brincadeira, né? Então, para sentir como que é a maneira de se fazer as coisas, mas acreditamos. Trabalhamos em todos os pontos, agarra, nunca, nunca esmorecemos. E, importante realmente, o apoio da família, o principal, João, que você deu destaque aqui, são os colaboradores. Isso, para nós, é gratificante. Ver o número de empregos que você está oferecendo, a atenção que você deu para os funcionários, tem que ser valorizados. São eles que vão fazer com que sua empresa desenvolva. Aliás, é importante dizer, hoje a nossa, eu sempre faço essa relação, porque hoje a nossa empresa é 100% administrada pelos funcionários. Nós, os sócios, estamos totalmente fora. Acreditamos, demos essa oportunidade e o resultado está aí. Estamos felizes. Aliás, eu estou na política, não me preocupando com o nosso empreendimento. Isso que você fecha, valorizando aqueles que realmente trabalham. Terão oportunidade, e podem ter certeza vocês, lá na frente estarão no comando. Porque essa segunda, João vai ter a terceira, a quarta, precisará de gerentes, precisará de sócios, de pessoas competentes. E são aquelas que trabalham, aquelas que acreditam, aquelas que dizem, usando uma palavra, um chajão, aquelas que dizem, que puxam o saco do patrão. Não, são as responsáveis. Essas pessoas que realmente fazem com que as empresas dêem resultado. E são essas pessoas que lá na frente também terão seu espaço e quem sabe também suas empresas. Parabéns, João. Acho que é importante, nesse momento, que eu fico feliz da vida também, porque está mostrando que nós, como administradores em São Roque, estamos no caminho correto. surgindo novas empresas, novos empreendedores, pessoas oferecendo emprego, oferecendo oportunidade. Pequenos empreendedores surgindo aí, grandes empreendimentos. Temos aí na Castelo, vindo um empreendimento espetacular, até aeroporto, gente, vindo a JHSF, que vai investir mais de 5 bilhões num prazo de 6 anos. Muitos empregos surgirão e vários condomínios, indústrias, indo para São Roque, o nosso turismo crescendo. Isso devemos a quem? A nossa população. Porque nós, a nossa comunidade, os nossos investidores estão acreditando no nosso município. acreditando como nós acreditamos realmente. Isso para nós é gratificante. Porque o que nós queremos é uma São Roque desenvolvida. Uma São Roque com qualidade de vida. Uma São Roque que ofereça oportunidades. E você, João, é um dos nossos grandes parceiros. Está hoje oferecendo aí mais de 20, 30 empregos, oferecendo qualidade nos seus produtos e trabalhando em benefício de nossa cidade. Isso para nós, para nós que somos administradores, que gostamos da nossa cidade. Vendo isso acontecendo, ficamos felizes. E ficamos muito gratos. Gratos mesmo de coração. Parabéns, João. Continue assim, que São Roque agradece pelo seu esforço. Continue nessa luta. Você merece. Deus te abençoe bastante. Quero ver todo mundo com o bonezinho na cabeça. Está certo? O bonezinho azul na cabecinha aí. Vou fazer uma imagem bem legal. Vai para o Jornal da Economia, para o site do J.E. também. www.jeonline.com.br Também as imagens. Está aqui o Marcelo Matias fazendo a gravação. A minha equipe também quero agradecer o Marcelo Matias fazendo a gravação. Está aqui também o pessoal, o Batarro, né? Aqui o Batarro conosco também. Fazendo aqui o som com o Antônio Carlos. Aqui também na outra câmera o nosso Alfredo, o cara da gravação do Alfredo. O Marcelo Matias fazendo também o vídeo. Daqui o César fazendo fotos. Enfim, a nossa equipe trabalhando bastante nessa noite de sabadão também. Todo mundo aí com bonezinho? Que bacana, né? E agora nós vamos ver uma salva de palmas a vocês. Uma salva de palmas da Aliança Materiais para Construção. Joãozinho, por favor, a palavra é sua para o encerramento. Mas antes, os quatro sócios da empresa. Quem serão? Quanto aos sócios, a empresa Aliança é constituída de quatro sócios que são eu, João Roberto da Silva, idealizador e administrador desta empresa. O segundo sócio é a pessoa que mais me ajudou e ele esteve do meu lado o tempo todo. Fabiana Domingues, minha esposa. Uma salva de palmas da Fabiana também. Esposa, o Joãozinho. O João, o primeiro sócio. Fabiana, o segundo sócio. O terceiro sócio. Vamos lá. Os outros dois sócios são as pessoas que nos ajudam, nos incentivam e nos dão força para seguir em frente e pensar no futuro. Que são Mateus Domingues, uma salva de palmas do Matheus, filhão, Matheus. E Mariane Domingues. Mariane Domingues, a pirotinha. nossos filhos. É para eles que a gente trabalha, a gente vive. Enfim, esta é uma empresa familiar que valoriza a família, os funcionários, os clientes e os fornecedores que nos ajudam. Muito obrigado a todos. a salva de palmas da família, aos colaboradores, para vocês que estão presentes nesta noite festiva, noite alegre, mais uma vez eu repito o Joãozinho, esse grande, se não no tamanho, mas pelo menos é na vontade, na dedicação, grande batalhador, empreendedor, uma pessoa simples que eu conheci o Joãozinho em outras situações e em outros trabalhos, que teve em São Roque, no mesmo ramo, e que felizmente mostrou a sua garra, a sua vontade, a sua determinação e hoje gera empregos. Gera empregos nesta loja em São Roque e gera empregos nesta outra loja que oficialmente já está inaugurada neste momento. Uma salva de palmas mais uma vez a vocês, a família, ao Joãozinho, a Fabiana, aos filhos. Parabéns a vocês. Fala uma vez, Não está certo. Então vamos por inaugurada a loja 2 da Aliança Materiais para Construção. Um grande abraço a vocês, muita saúde, muita paz, muita alegria e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu gente, obrigado. E palmas a vocês aí. Obrigado. Muito bem, aqui você confere algumas imagens da nova loja Aliança Materiais para Construção, loja que foi inaugurada na Rodovia Raposa Tavares, quilômetro 64. Vale a pena fazer uma visita, que você encontra bons preços e muita qualidade. Aqui imagens da nova loja, imagens quintenas da Aliança Materiais para Construção. Legal, parabéns Joãozinho por mais essa loja em São Roque, Aliança Materiais para Construção. Começou pequenininha há dois anos e meio no centro de São Roque e hoje já essa potência, segunda loja inaugurada, uma loja grande e bonita no quilômetro 64 da Rodovia Raposa Tavares no bairro do Mameleira em São Roque. Vale a pena fazer uma visita e dar uma chegadinha também à Aliança. E parabéns também à Fabiana, esposa do João, que fez aniversário no dia 4 de abril. Muitas felicidades, muita saúde e muita alegria. Está aí, você curtiu toda a festa da Aliança Materiais para Construção, agora com a sua segunda loja. Muitas felicidades,